E olha, o nosso campeão do badminton, o Igor Coelho, que ontem emocionou a todos nós com a conquista dele, também com a história de vida dele, né? Hoje ele desembarcou no final da tarde no Rio de Janeiro. Teve mais emoção porque a família preparou uma festa surpresa. Vamos ver. Primeiro, o susto. Depois, o sorriso com a festa preparada pela família. Igor ganhou abraços dos pais e da namorada. Exibiu orgulhoso a conquista inédita no PAN e não conteve a emoção ao rever a avó, Maria Auxiliadora, de 86 anos. Foi para ela que o atleta entregou a medalha de ouro. Para essa garotada que pratica badminton na comunidade onde Igor nasceu, ele é um ídolo. Mas o tempo no Brasil será curto. O jovem já embarca amanhã para a Dinamarca, onde mora e começa a treinar para as Olimpíadas de Tóquio. Apoio Obrigado.